Bem-vindo ao meu canal C4 2009 2010 Problema, deixa eu falar pra vocês, especificar bem rapidinho Pra que o vídeo não se estenda, vocês que acompanham meu canal Essa aqui é uma bomba eletro-hidráulica Do C4, tá? Acompanha várias Vários 104, eu não sei agora os mais novos, né? O C4 é os mais novos, esse aqui é 2010, 2009, 2010 Correto? Se os mais novos acompanham, se não é a direção já elétrica Esse aqui é uma direção, é uma direção semi-elétrica hidráulica Por isso que fala, é, é, bomba elétrica hidráulica Ela é, vai um óleo, beleza? É, eu assisti alguns vídeos aí na internet Quero até agradecer algumas pessoas aí, um rapaz aí Que depois vou marcar ele aí, vou descobrir o nome dele, vou marcar Sobre que óleo usar, né? Não é um óleo convencional que usa aqui É um óleo específico pra transmissão automática Pode ser, tá? Eu tô usando esse aqui, ó Acabei de usar esse aqui, ó O, é, Petronas Tutela Multi ATF500 Que é esse aqui, ó Dexron 6, né? Sintético, ele é 100% sintético Esse óleo aqui eu paguei, galera Porque aí os vídeos, ninguém fala preço Eu paguei hoje, no dia de hoje Eu paguei nesse óleo 145 reais no litro Só que aí no Mercado Livre você encontra mais barato, tá? Esse aqui, ó Beleza? Vocês procuram por esse Coloquei, ah, mas que o óleo é vermelho Que não sei Não tem nada a ver cor, velho Tem que ser óleo verde Tem que ser óleo meio amarelo, meio laranjado Que é o específico Na Citroën O óleo original Na Citroën Aqui Na cidade que eu moro Custa 110 reais Mas não tem Já fazem Porque é um óleo importado Já fazem Três meses Concessionária pediu Certo? Desse óleo E não tem Pode ser que encontre no mercado ali Mas no mercado 190 pau Certo? Aí tem uma revenda aqui De peça da Citroën Que lá eles compram Da concessionária pra revender Eles me pediu 180 Eu achei esse por 140 É um óleo que você não vai trocar Todo mês Ou repor Porque ele não vai dar vazamento O que eu fiz, galera? Aqui eu já tô mostrando Ela montada Já com óleo específico Aqui, meu, você pode comprar um litro Não compra meio litro Porque se eu ponha no sol aqui Vocês vai ver ali Olha lá Tá vendo o tantinho que sobrou? Foi mais ou menos uns 900 ml Foi de óleo Só que o que eu fiz? O que é o recomendado fazer? Não é somente soltar a abraçadeira original Aqui é uma abraçadeira original Eu tirei ela fora E coloquei essa Tá? Pra esgotar o óleo Aí a galera mostra Virando o volante pro lado de cá O carro desligado Não Pra você esgotar totalmente o óleo Do sistema Você liga o carro A bomba vai funcionar Essa mangueira tem que tá fora Certo? Ali cai um pouco de óleo Vou mostrar dentro do balde ali Que eu tirei, certo? E você gira todo o volante Ele vai cuspindo o óleo Depois volta Depois ele vai cuspindo o óleo A bomba vai tá em funcionamento Não vai queimar sua bomba Se você fizer isso Ok? Então você vai Estercendo E vai esgotando tudo Depois Qual o procedimento que você faz? Você vem aqui E arranca esse Esse parafuso aqui Certo ó Você tá vendo que ele tá Arrebentado aqui Você tá vendo? Então Não tinha chave Eu fiz isso Certo? Aí acabei batendo com a chave aqui Porque minha chave não dava certo É uma chave estriada Não faça isso Que eu fiz Mas eu vou comprar outro parafuso Agora lá na Citroën Estou indo lá buscar Original pra pôr aqui Mas eu precisava tirar Eu precisava tirar Pra arrancar Essa bomba eletroidráulica Arranquei esses dois parafusos E lá embaixo Aqui ó Que ninguém mostrou também Tirando a bomba Vai um parafuso aqui ó Quero mostrar pra vocês Vocês ouviram o barulho de criança Aí não liga Que é Minhas crianças ó Aqui Esse parafuso também Ele é ligado aqui Com a bomba eletroidráulica Beleza? Muito fácil de tirar Não mostrei todo o procedimento Porque eu acho que o vídeo Fica muito extenso Você arranca aqui Com a chave 13 Certo? Aí você volta Tirou aquele parafuso de atravessado Você tira esses dois aqui ó Esses dois parafusos Que é a 13 E esse aqui Arrancou Que ela vai sair fora a bomba Vocês desconectam aqui né Vai dois conectores aqui Um aqui e outro aqui Um aqui é o da energia Esse aqui é o que veio do BCN Beleza? E aí você arranca Esses dois Esses dois parafusos E aquele lá 3 e mais esse Beleza? Você tira Eu tirei Não precisei trocar borracha Ah Jefferson Mas sua bomba está melada de óleo Lógico que escorreu óleo nela Eu não ia levar lá no Lava Jato Só para lavar a bomba Mas não está vazando Isso aqui Começar a vazar Eu vou ali naquelas casas Que vende Sabe? É mangueira Borracha É negócio de borracha Assim que é Aqui tem né Na minha cidade tem Que vende só Aqueles o-ring Vai um o-ring aqui Vai um o-ring aqui E outro aqui Eu não troquei esses o-ring Não troquei O meu não estava ressecado Não estava quadrado Igual vi muitos aí E vamos ver se não vai dar vazamento Se der vazamento Eu arranco de novo Né Troco os dois o-ring Daqui esse aqui Mas é a mixaria que custa É coisa nem de cinco reais Que você vai gastar Nos três o-ring Beleza? Que vai em volta aí Desse plástico aqui E aqui na bomba Certo? Então mano Ficou filé Pode usar aquele óleo Não precisa ser um óleo Especificado para aqui Porque o que acontece? Aquele óleo DA O LDE São óleos Que é para baixíssima temperatura Eles funcionam em baixíssimo Porque esse aqui é um carro francês O Citroën E Peugeot É carros francês Lá a França é frio Aqui nós estamos no Brasil Aqui nós estamos no Brasil Ali funcionou do mesmo jeito A direção ficou super mole Ficou a direção top Minha direção o que que fazia? O óleo está muito velho Eu comecei a andar com esse carro E o carro de vez em quando Ele travava Ele ficava muito duro Aí eu tinha que parar o carro Parar o carro literalmente Apanhar no pé E dar partida E ela voltar a funcionar Creio que muitos Estão passando por isso Você dava partida A bomba voltava a funcionar Daqui a pouco Você andava a mão um pouco Esquentava o óleo Aí ele tem um sistema De emergência Que cortava Certo? O óleo Agora vocês podem ver aí Está montada a bomba no lugar Não tem vazamento Ele está aqui Só sujo de óleo Porque escorreu o óleo Na hora de tirar Mas agora eu vou deixar ele um pouco ligado Vou estercer para lá Estercer para cá Aqui você deixa bem apertado Vocês apertam bem aí Certo? Apertam bem E depois vocês fazem o teste Gira para cá Gira para lá Gira para cá A dança do volante Passinho do volante Lembra do passinho do volante? Então Aí vocês saem o passinho do volante Tudo para lá E tudo para cá Meu avô Ficou top Tá? Ficou top Quem gostou Se inscreva no meu canal Deixa aquele like Da hora Certo? Compartilha aí Porque isso aqui É para você fazer em casa Você não precisa levar em uma mecânica Você faz em casa Não tem segredo Lembrando que depois que você esgotar tudo aqui Você funciona o carro Para sair todo o líquido preto Eu vou mostrar para vocês É esse líquido aqui Olha a cor disso Vou pôr isso Dentro de um pote Para vocês verem a cor desse óleo Você acha que isso aqui tem viscosidade ainda? Isso aqui já foi Isso aqui já foi Está aqui perto da minha casa Certo? Vou pôr ele dentro Aqui Para vocês verem Isso aqui eu vou jogar fora Olha só Olha só Estou põendo aqui Deu quase meio litro Aqui de óleo Olha a sujeira que ficou dentro do balde Olha a terra que ficou dentro do balde O óleo ficou totalmente sujo Olha aqui Para vocês verem A cor do óleo Beleza? Quem gostou Deixe o seu like Se inscreva no meu canal E Jeff Curiosidades Vem com nós Continuando o vídeo aí Beleza? Do C4 Nós vamos mostrar agora como ficou Tive que cortar ali Porque chegou um amigo ali Aí Vou dar a partida Meu Olha a direção Se bem que está Está levantado Cara Com o dedo Ficou muito show de bola Ficou muito leve A direção do carro Ficou top Acabou o problema Tomara a Deus Beleza? É isso Fica todos com Deus Se inscreva aí no canal Deixa seu like C4 Olha meu C4 já está com 220 mil Rodado pra caralho Tem um jeito que mandar fazer revisão Nesse bichão aqui O câmbio Beleza? Que logo vou postar mais vídeos deles aí Beleza? Fica todos com Deus aí Jeff Curiosidades na área Olha a Coração do carro